Se eu uso a manga da camisa que é dobrada, calça bag bem rasgada porque eu sou fuleiro Se eu vou pro centro no domingo do perfume eu uso um bingo que deve ver dentro o prédio inteiro Pente redondo, tá? Se me pergunta, lhe responda Eu tomo pinga com a dominga, dançando, curtindo, vando e não consigo nem Levanta a forma, dá o disco, bicho velho, cheio de risco, mas serve pra banda Tô comendo bem no restaurante, morte lenta, cozinheira, mas não adianta que viver de pão da venta na vental Eu tô passando mal, tô com saudade de ouvir vocês Vamos lá!